A gravada foi, se eu não me engano, sem neurose, não foi? Sem neurose do funk, quando eu comecei. Eu tenho a minha cola aqui do lado aqui, tá ligado, galera? Faz quanto tempo isso? Foi em 2019. 2019, assim. Mas tu acelerou porque veio muito sucesso depois ali, né? Pô, é, Deus abençoe bastante depois disso aí, mas tipo... A primeira foi sem neurose, assim. Foi o funk, que eu gostava muito de funk também. Tava nesse processo de se descobrir, né, como artista. Todo mundo tem esse processo. Então, eu achei essa música muito boa. Era um trap funk, assim, não era funk funk, sim. Era uma produção meio trap funk e tal. Mais melódica, assim, com as melodias de R&B. Aí, lançamos essa música. A Ludmilla, mano, foi. Ludmilla ouviu essa música e começou a apostar com a Bruna, essa música direto. O que eu falo, Deus abençoe bastante, assim. Tipo, eu não pedi pra ela, porque eu não tinha amizade com ela. Não conhecia ninguém que conhecia ela. Mas ela ouviu a música, botou a música pra tocar, tipo, nas resenhas dela. Aí postou com a Bruna e todo mundo começou a olhar essa música. Foi, tipo, surreal, assim. Foi a primeira composição minha que foi pra pista. Aí ela falou, depois da galera dela já gostar de aprovar, ela gravou valendo mesmo. Foi depois de um tempo, porque, tipo, ela me ouvia, só que ela ainda não sabia quem era eu. Porque, até porque eu me lancei durante a pandemia, né, mano? Tipo, a gente não podia ir pra rua, entendeu? Tipo, a música tocava, tu via a música tocando e não podia fazer nada. Gente, não vou fazer o quê agora, entendeu? Ficava em casa feliz, porque a música tava tocando, mas, tipo, não podia ir pra rua e falar, Pô, sou eu, Luquinhas, pô, que fiz a música, não tinha como fazer isso. Então, eu ficava na internet vendo, feliz, obviamente. Porque, pô, do nada a Ludmilla postar a música tua pra ficar muito feliz. E tal, a música aconteceu no nosso nicho, assim. A música rolou bastante. E ela foi divulgando e tal. E foi assim, foi rolando.